Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu transformo o meu anil em barras no meu anil líquido, porque vocês sabem que o anil líquido ele não faz praticamente nada, né gente? Então eu peguei duas barrinhas de anil, 250 ml de água e vou ligar aqui o fogo no fogo baixo e vou deixar o meu anil ele dissolver aqui completamente. Quando dissolver completamente eu volto com vocês. É um vídeo bem simples, bem fácil mesmo, mas por quê? Porque o anil em barras ele funciona, mas o anil, aquele líquido, gente, aquilo ali não serve pra nada não, tá? Sinto muito falar isso, mas o anil líquido ele não serve pra nada. Então é melhor você comprar o anil em barras e dissolver ele. Beijos e até mais! Olha, o meu anil ele já dissolveu aqui completamente. Agora é só eu desligar o fogo e deixar ele esfriar pra mim estar colocando nas vasilhas. Daqui a pouco, quando ele esfriar eu volto com vocês. Estou de volta com vocês com o meu anil caseiro. Eu peguei aqui um pouquinho pra mostrar aqui pra vocês. Ele fica bem grossinho quando você dissolve ele. Aqui eu peguei um sabão líquido, lava roupas, que está transparente. Eu deixei ele cristal. E vou colocar aqui um pouquinho de corante pra você ver o quanto que fica bonito o seu sabão usando aqui o anil. Se você coloca pouco corante, ele fica esverdeado, como vocês estão vendo aqui. Mas se você coloca mais corante, ele vai ficar azul o seu produto. Então aí você deixa depois o seu sabão na cor que você desejar o seu produto. Olha, você vai colocando aos pouquinhos. Também se você quer o seu sabão violeta, é só você colocar um pouco do seu anil caseiro e colocar um pouquinho de corante violeta. Porque a cor azul, ou colocar a cor e colocar também a cor vermelha aqui, se você quer o seu produto violeta. Olha, ficou um azul muito lindo aqui. Então se você gostou dessa receitinha simples de você estar fazendo corante pro seu sabão, pega as pedras de anil e dissolve e no momento que você precisa de um corante azul que você não tem, você usa o seu anil. Mas não use o anil líquido, gente. O anil líquido, ele não presta pra nada, aquele anil líquido. Ele não dá cor no produto. Use as pedrinhas de anil, dissolve elas e duas, três, quatro pedrinhas. E no momento que você precisa, pra estar colorindo o seu sabão, você tem aí o corante pra você estar colorindo. Ele não muda também na transparência do seu produto, se você coloca o sequestrante no seu produto, o seu produto vai ficar sempre transparente e fica também com o azul muito bonito também. Se você não tem o corante pra sabão, você pode estar usando o anil, sim, pra você estar colorindo o seu sabão também. Bem, quero mostrar aqui pra vocês, eu falei que se você coloca o corante azul e o corante vermelho, você vai ter a cor violeta ou cor de vinho, tudo depende da quantidade de corante que você colocar. Você vai colocar, você vai colocando um pouquinho do corante vermelho e um pouquinho do corante violeta no seu produto e o seu produto, ele vai ficar da cor violeta o seu produto. Eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui. Olha, eu peguei mais um pouquinho de água, porque desse modo aqui vai dar pra vocês verem bem mesmo aqui a cor. Olha, vou pegar uma vasilha branca, transparente assim, pra mim colocar. Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Olha, ficou violeta aqui, o meu sabão. Olha, um violeta já bem escuro. Se você quer deixar na cor vinho, coloque mais um pouquinho de corante vermelho aqui e coloque mais um pouquinho do corante. Olha, ficou já da cor azul ou do seu anil caseiro. Olha, e ficou já da cor de vinho. Então, é muito fácil você, se você não tem corante violeta aí na sua casa e você quer estar fazendo a cor violeta, você precisa só do corante azul e do corante vermelho e você vai ter o violeta mais claro. Se você quer mais claro ainda, mais clarinho do que isso aqui, é só você colocar menos corante. Você vai dosando a quantidade de corante, um pouquinho de um, um pouquinho do outro. E você vai deixar o seu sabão exatamente da cor que você quiser. Se você gostou, me dê o seu joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Beijos e fui!